ADEMIR HOMMERS MÚSICA Olá pessoal querido, eu sou o Demir Homers, professor de música de canoas Estou aqui para apresentar um novo vídeo do Decorys A gente fez um cover da música Girassóis de Cidadão King Que é uma música que eu gosto muito, os professores da minha escola gostam muito Eu criei um arranjo então para ela, a gente gravou o áudio E as cenas são os alunos que compareceram nesse dia, detalhe assim ó Tem muitos alunos que aparecem nesse vídeo e ainda está faltando uma grande proporção de alunos que não pôde ir nesse dia Enfim, sobre a Decorys cada vez crescendo mais, são grande orgulho para a gente Esse ano temos em torno de 100 integrantes inscritos no novo Decorys Em torno de 100 integrantes do participante do nosso musical Incluindo a parte The Sings, que é a parte vocal do Decorys Tá muito show Eu adoro de paixão esse vídeo Uma abençã amizada por curta esse vídeo Uma abençã amizada por curta esse vídeo Uma abençã amizada por curta esse vídeo Eu vou poder ir pros lados Eu não perder a direção Eu não estendi meus passos Eu jamais te segue contra uma razão Eu não se esqueco o emprego Talvez sua resposta seja não Era dar um jeito Conseguir pagar a prestação Passear na gama do patrão Respirar Respirar, deitar ao sol E brilhar Deixa o sol bater no rosto Aí o deslizando Aí o deslizando Deixa o sol bater no rosto Deixa o sol bater no rosto Diz tudo que me faz mal Deixa o sol bater no rosto Aí o deslizando Se vai Corremos largos Não perder a direção Mesmo em ti Meus passos Mas já segue contra uma razão Cala o espeto E perdoa Preto só a resposta Seja não É mudar o jeito Conseguir pagar A prestação Passear na grama Do pacão E respirar Deitar ao sol E brilhar Deixe o sol Bater no cara Esqueça Tudo que me faz mal Deixe o sol Bater no rosto Aí o desgosto Se vai Deixe o sol Bater no rosto Esqueça 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 Amor Amor Por correntes Amor 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 Deixe o sol Bater no rosto Deixe o sol Bater no rosto Amor Deixe o sol Amor 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 Deixe o sol bater no cano Esqueça tudo o que me faz mal Deixe o sol bater no rosto Aí o desdosto se vai Deixe o sol bater no cano Esqueça tudo o que me faz mal Deixe o sol bater no rosto Aí o desdosto se vai Deixe o sol Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Se vocês querem apoiar o nosso trabalho Records Para os projetos musicais, Rewise, etc Não deixem de curtir aqui embaixo Que isso vai valorizar muito o nosso vídeo Valoriza muito Saber que vocês gostaram Deixe um recado aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo Compartilhem com os amigos O pessoal do Deportes Compartilhem com seus amigos Compartilhem com sua família Tudo mundo tem que ver que a gente está fazendo um trabalho muito legal Na nossa escola Grande abraço para todo mundo Não esqueça de inscrever-se aqui no canal Inscreva-se É a melhor forma De estar apoiando o nosso trabalho É se inscrever no canal E assistir os nossos vídeos sempre Se puderem dar uma passadinha aqui no canal Ademir Comer de Música Sejam sempre bem-vindos É um grande prazer Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Obrigado 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 Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, bis Valeu, valeu E se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos A cura também Estará se ajudando muito E é o maior incentivo Para que eu faça Outros vídeos como esse Deixe o vídeo E sugestões aqui embaixo E inscreva-se no canal Música For all Always E aí E aí – E aí A CIDADE NO BRASIL